Olá, companheiros, companheiras de luta, amigos e amigas, aqui o Saitinho, para comunicar e alertar e chamar a atenção da companheirada em geral, amigos, amigas, aliados do MST, que nessa manhã, nessa madrugada, hoje pela manhã, foi feita uma ocupação lá em Canoinhas, numa área que é de um proprietário particular, armas dentro do latifúndio, tem 600 hectares, que é a área da União, área pública, então a ocupação foi para pressionar o Inca, para chamar a atenção, para que se encontre onde é essa área pública e que essa terra seja colocada para reforma agrária. Acontece que de Supetã, hoje, no início da tarde, baixou um policiamento ostensivo, com cavalaria, com helicóptero, e tudo indica, fizeram o despejo, estão fazendo uma repressão terrível para as famílias, as famílias vão recuar para o acampamento, que era livre, que era na divisa, mas corre o risco deles querer levar o pessoal, escoltar o pessoal para o seu lugar de origem. Então, eu alerto os companheiros e companheiras de luta, amigos e amigos, a partir de agora, amanhã, segunda, para se mobilizarem, para irem para Canoinhas, lá na BR-280, no pré-assentamento Terra Livre, para dar o apoio, a força para o ST e para as famílias que estão em luta e recebendo toda essa repressão nojenta desse governo fascista, autoritário, canalha que temos aqui no Estado de Santa Catarina. Um abraço a todos e a todas, esse é o chamamento, a convocatória, o alerta e mais informações. Em seguida, nós vamos passar para a companheirada. Um grande abraço a todos e a todas e muito obrigado em nome do MST.